Olá, meus amigos, eu sou o deputado federal Capitão de Ritchie e estamos hoje aqui fazendo esse vídeo para falar sobre a reforma da Previdência com foco nas alterações para os policiais militares e bombeiros militares. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender a atual situação da Previdência dos militares estaduais, como eu disse, dos policiais e bombeiros militares. Algumas perguntas que eu pretendo responder nesse vídeo. Em que fase está a reforma da Previdência dos policiais militares? A proposta inicial do governo foi alterada? Os militares estaduais ainda se vincularão às regras de inatividade e pensão das Forças Armadas? Como ficará a aposentadoria dos policiais militares? Permanece uns 30 anos ou passa para 35 anos como previsto para as Forças Armadas? Estão garantidas a integralidade e paridade dos policiais militares e bombeiros militares? E o posto imediato? Qual será a regra de averbação? Quantos anos de atividade não militar ainda poderão ser averbados? Como todos estão acompanhando, o Congresso Nacional está votando a proposta da Previdência, apresentada pelo governo federal. Inicialmente, essa proposta vinculava as regras de inatividade e pensões dos militares das Forças Armadas aos militares estaduais, policiais militares e bombeiros. Mas você pode se perguntar aí o que isso significa? Que os militares estaduais deixariam de seguir as regras de inatividades e pensões de seus estados, passando a se vincular integralmente às Forças Armadas, logo após a aprovação da PEC 06, quando o assunto fosse relativo a inatividades e pensões. É aí que morava o grande problema, meus amigos. Como todas as categorias, os militares também teriam que se adaptar à nova configuração social e econômica do país. E devido às peculiaridades da carreira, que nós conhecemos bem, o aumento do tempo de serviço ficaria extremamente oneroso, já que nossa atividade gera um desgaste físico e mental quase sobre humanos. Nesse momento, qual foi a solução apresentada? O aumento do tempo de serviço para todos os militares das Forças Armadas e das Polícias Militares. Mas, com uma reestruturação da carreira, ou seja, aumentaria o tempo de serviço e contrapartida, foram criados adicionais, a exemplo do adicional disponibilidade e do adicional habilitação. Só que esses possuem caráter remuneratório. De cara já encontramos um grande problema, pois esses adicionais remuneratórios não podem ser instituídos para os policiais militares e bombeiros militares, com base no princípio do artigo 42 da Constituição Federal, ferindo assim o Pacto Federativo, pois isso iria gerar um ônus para os Estados. Sendo assim, o que parecia à primeira vista muito bom, mostrou-se pesado para um tipo de militar, os militares estaduais, policiais e bombeiros militares. E por quê? Porque nós, militares estaduais, PMs e bombeiros, só nos vincularíamos às regras em atividades e pensões das Forças Armadas, mas não àquelas de caráter remuneratório. Ou seja, os militares estaduais iriam experimentar o ônus de trabalhar mais, mas não teriam a reestruturação da carreira, uma vez que os adicionais, a remuneração extra, que os militares federais estariam sendo gratificados, não poderiam ser aplicados aos policiais militares e bombeiros militares. Ou seja, já começamos as discussões da Previdência em desvantagem dos militares das Forças Armadas. Isso já era nítido, desde o início. E logo nos primeiros dias em que fui conversando com cada um dos policiais militares, nas visitas nos quartéis, nos encontros aleatórios, foram surgindo inúmeras dúvidas. Esse vínculo com as Forças Armadas poderia tirar direitos significativos de nossa categoria. A exemplo disso, o posto imediato. As regras de averbação poderiam correr sérios perigos. Foi assim que apresentei uma emenda à Reforma da Previdência com a finalidade de quebrar esse vínculo integral com as Forças Armadas, forçando uma lei complementar específica tratando as peculiaridades dos policiais militares e bombeiros militares. E durante as discussões da Reforma da Previdência, estava notório que os militares estaduais precisavam de uma atenção específica. Assim, foi aprovado o destaque 139 na Comissão Especial, que retirou o vínculo integral com as Forças Armadas. E o que isso significou na prática? Que haverá ainda a Reforma da Previdência para os militares, que será discutida na Comissão Especial do Projeto de Lei 1645-19, que é o Projeto de Reestruturação da Carreira das Forças Armadas, comissão extra da qual faço parte como membro titular. Então vamos responder as perguntas que fizemos no começo desse vídeo. Em que fase está a proposta de emenda constitucional 06? Antes do recesso parlamentar, aprovamos em primeiro turno. E agora, em agosto, iremos votar o segundo turno da Reforma da Previdência. Após isso, ela seguirá para o Senado Federal. Segunda pergunta. A proposta inicial do governo foi alterada? Sim, pois era iminente o desajuste entre as regras e inatividades de pensões das Forças Armadas e dos policiais e bombeiros militares. Três. Terceira pergunta, né? Os militares estaduais ainda se vincularão às regras e inatividades de pensões das Forças Armadas? Essa é uma grande dúvida. Os militares terão suas demandas discutidas em norma própria, ou seja, no Projeto de Lei 1645 das Forças Armadas. Nós, PMs e bombeiros, teremos dentro dessa lei um artigo específico garantindo a simetria com as Forças Armadas, assegurando o principal paridade, integralidade e os vencimentos dos militares da reserva e reformados, assim como as pensões das viúvas. Quarta pergunta, se a reforma passar dessa maneira, o que há de mudança? Haverá alteração da competência para legislar sobre a inatividade de pensão dos militares estaduais, ou seja, cada estado, através de suas assembleias legislativas, até aqui decidiu sobre as regras de previdência dos seus policiais e bombeiros. Agora essa competência será da União. Podemos citar como exemplo a Polícia Militar do Espírito Santo, em que os policiais militares e bombeiros militares já trabalham 35 anos sem o direito à paridade e à integralidade. Essas regras vão resgatar esses estados. E também buscaremos fazer justiça com as nossas militares femininas, pois em todas as categorias profissionais, a reforma da Previdência assegurou o direito das mulheres se aposentarem antes, e esse direito não foi reconhecido inicialmente para as mulheres militares, o que nós buscaremos na Comissão Especial do PL 1645 para as nossas militares femininas. Quinta pergunta, permanece os 30 anos ou acompanharemos os 35 anos das Forças Armadas? Não, até a Lei Nova, eu vou frisar, até a Lei Nova não haverá alteração das regras estaduais, permaneceremos em São Paulo, pelo menos por hora, com uns 30 anos de atividade para seguirmos a reserva. Policiais militares de São Paulo perderão a integralidade e paridade? Nem de um jeito nem de outro, senhores. São Paulo já tem direito à paridade e integralidade. Agora, com o artigo dentro do projeto de lei 1645-19, permanece a integralidade e paridade na proposta, mas isso será discutido com os votos dos deputados. A grande vantagem é que os estados que já possuem integralidade e paridade, que não possuem, aliás, passarão a ter. E o posto imediato, a PM de São Paulo, vai perder? As regras específicas dos estados não deixam de ser aplicadas nesse primeiro momento, ou seja, principalmente as praças ainda terão o reconhecimento do seu direito de serem promovidos após a passagem para a reserva. Principalmente a promoção a segundo-tenente e os subtenentes. Essa promoção é tão esperada por todos vocês. Qual será a regra de averbação? Quantos anos de atividade não policial ainda poderão ser averbados? Permanece a regra do artigo 17 do decreto 26, desculpa, decreto 260 de 70. Ou seja, podem ser computados para fins de inatividade não policial os mesmos 10 anos, conforme era anteriormente. Permanecendo assim, a regra de averbação que já vinha sendo aplicada. Pois quando a reforma da Previdência começou a ser discutida, o tempo máximo de averbação naquela oportunidade foi reduzido para 5 anos. E vocês devem ter acompanhado que naquela época eu fiz um vídeo solicitando ao comando da PM que se manifestasse, que pudesse rever a maneira da averbação do tempo de serviço dos policiais militares, criando até uma força-tarefa. E graças a essa retirada do vínculo total nós conseguimos. Conseguimos tirar isso. E se você gostou dessa explicação e quer acompanhar mais o nosso trabalho, não deixe de comentar esse vídeo. Todas as perguntas aqui serão respondidas. Quero atender cada um de vocês. E tenho certeza que em conjunto o nosso trabalho será muito melhor. Peço a vocês que não deixem de se inscrever no nosso canal e que compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou sua amiga policial militar ou bombeiro militar de São Paulo e de todo o Brasil. Até breve, meus amigos. Um grande abraço. Tchau.